Olá! O budismo pode ser uma ciência, uma filosofia de vida, uma religião e muito mais. Os fiéis costumam dizer que o budismo transcende todos os rótulos, vai além desses conceitos. Pregando valores como benevolência, paz, amor, compaixão, o budismo tem conquistado cada vez mais adeptos no mundo ocidental. Mas como adequar todos esses preceitos na conturbada e egocêntrica sociedade moderna? É sobre esse assunto que nós vamos conversar no programa de hoje com o Lama Padma Santem. O Frente a Frente está começando! Para participar da entrevista com o nosso convidado está aqui a jornalista Lara Eli, especialista em jornalismo ambiental. Também participa do Frente a Frente de hoje a jornalista Maria Wagner, administradora do blog Maria Wagner Vivências, Ideias e Olhares. E ainda temos a presença da jornalista Lena Kurtz da Rádio FM Cultura. Físico pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, Alfredo Aveline, hoje Lama Padma Santem, foi professor de 1969 a 1994. Neste período, dedicou-se especialmente ao exame da física quântica, teoria na qual encontrou afinidade com o pensamento budista. No início dos anos 80, intensificou o interesse pelo budismo e, em 1986, fundou o Centro de Estudos Budistas Caminho do Meio. No ano de 1996, foi ordenado o Lama, título que significa líder, sacerdote e professor. Lama, como conseguir conjugar os preceitos do budismo nessa sociedade que nós dissemos aqui, tão egoísta, tão egocêntrica, nesta chamada sociedade moderna? Seja bem-vindo. Não é uma coisa muito fácil, né? Isso é um desafio constante. Mas, essencialmente, o budismo busca compreender a mente, como que a mente funciona, como que a mente constrói realidades, e como que as realidades externas são inseparáveis das realidades internas que nós trabalhamos. Então, nesse caso, o budismo oferece muitos meios hábeis para nos ajudar a viver melhor, viver mais feliz. Ele tem muitas possibilidades. Agora, o budismo tem muitas diferentes abordagens. Essas abordagens, elas são também étnicas. O budismo surge na Índia, depois ele vai se manifestando em diferentes culturas. Um aspecto que transcende as culturas é a compaixão. Então, há sempre o interesse de beneficiar as pessoas no lugar onde elas estão, a partir da forma como elas são. Essa é uma das razões pelas quais o budismo vai ganhando diferentes características em diferentes países ou culturas. Mas é possível, por exemplo, pegar um executivo estressado e dizer para ele começar a meditar? Como é que se sensibiliza pessoas para poderem, quem sabe, praticar alguns dos conceitos do budismo? A gente divide em diferentes características as pessoas e tenta oferecer de acordo com as necessidades deles. Uma das preocupações é essa. Como que a gente pode olhar e alcançar as pessoas? No caso, por exemplo, a pessoa é um executivo. Existem várias técnicas derivadas do budismo também. Que sem o rótulo do budismo, elas beneficiam através da meditação. Por exemplo, quando a pessoa está dentro de um ambiente muito estressante, muito difícil, cheio de ideias, é muito comum a pessoa estar presa a vários paradigmas, a várias visões, que se ela relaxar diante daquelas visões, ela de repente encontra um outro enfoque e atravessa aquele obstáculo. Nós acreditamos, por exemplo, que resolver os problemas é pensar sobre os problemas. Mas quando a gente estuda o funcionamento da mente, a gente entende que existe uma base que fica inconsciente. Não é uma coisa assim freudiana. É uma coisa que a gente pode acessar. Mas, de modo geral, não está muito clara aquela base. E o que a gente imagina que é resolver os problemas é manter aquela base sem nem olhá-la e buscar uma solução a partir dela. Mas, quando nós meditamos, e aí tem várias formas que a gente pode acessar isso, quando nós silenciamos, essa base, ela relaxa. E nós estamos num lugar mais amplo do que essa base. Quando a gente reaborda a questão, de repente a gente escolhe uma outra base e os problemas simplesmente se transformam. Lama, para que a pessoa possa, de alguma maneira, ter contato, então, vamos dizer, com essa base que o senhor está falando, tem que ter, vamos dizer, uma chama interna? Todo mundo tem ou apenas algumas pessoas, vamos dizer, tem um sentido desperto para isso? Todos nós temos a natureza búdica, mesmo as plantas, os animais todos. Mas eu não gostaria que isso fosse uma afirmação simplesmente. Isso é visível na perspectiva budista. Eu vou explicar um pouquinho, assim, para vocês. Por exemplo, quando nós estamos acordados, como aqui, nós temos um tipo de operação mental a partir dos sentidos físicos. Quando a gente dorme e sonha à noite, os sentidos físicos se apagaram. E nós surgimos também, no meio do sonho, com um tipo de sensação de individualidade. A gente esquece o carro, esquece a casa, esquece os vários ambientes e se manifesta num outro ambiente. Então, a gente diz assim, o ambiente onírico, ele é construído. Ele é um ambiente totalmente onírico, artificial, construído. Ele não tem uma base, mas eu sou capaz de ficar preso àquilo. Eu construo o significado daquela realidade. Eu construo toda aquela realidade inseparável de mim mesmo, é visível. É como, por exemplo, um filme também. A gente é capaz de ver três, quatro vezes o Titanic com a esperança de que o navio não afunde. Mas o navio afunda. Então, essa circunstância, ela permite ver que nós estamos construindo realidades. A gente constrói realidades constantemente. Então, essa natureza que constrói realidades, ela é incessante. Lama, o senhor, pelo que eu sei, trabalhou durante boa parte da sua vida estudando física e lecionando, inclusive, nessa área. Então, a minha pergunta seria o seguinte, o que o budismo, como é que o budismo vê teoria, por exemplo, como a do Epicuro, o filósofo, que diz que nós somos um encaixe de átomos. Nós constituímos um encaixe de átomos e que a nossa alma, na verdade, e são átomos diferentes para o corpo, ossos e carne, e que a alma, na verdade, é um encaixe de átomos sutilíssimos, que navegam pelo nosso organismo e nos dão sensibilidade. Aí, a minha pergunta, como é que o budismo vê isso? O senhor, como físico, vê isso? E outra coisa, se eu acredito que nós somos um encaixe de átomos, então, nós somos eternos. E o que é a morte, então, para nós, quando, se somos atômicos, o que acontece na verdade? Esse é um ponto interessante, porque é o ponto da materialidade e da espiritualidade. O budismo não se atrapalha muito com isso, porque é assim, é como, muitas vezes eu uso esse exemplo, nós estamos aqui num templo, não é o caso aqui, a gente até pode pensar, aqui é um templo, mas a gente tem um templo que é construído tijolo a tijolo, ferro, madeira, etc. Mas quando a gente olha o templo, a percepção do templo a partir de tijolos ou materiais, ela é menor do que o templo. O templo tem uma alma, ele tem alguma coisa, senão ele não é um templo, ele é um prédio. E o que é que transforma, por exemplo, a gente vai alugar um apartamento para a nossa casa, a gente olha muitos apartamentos, de repente a gente escolhe, assina o contrato e entra. Quando a gente entra, aquele lugar já não é o mesmo, ele não é constituído. Vira um lar, deixa de ser um apartamento e vira um lar. E vira um lar, mas aquilo não são os átomos, é uma outra coisa. Então essa outra coisa é o aspecto espiritual, é aquilo que a gente chama de co-emergência. O mundo surge co-emergente, ele é imantado por uma luminosidade da mente. Por isso que o mundo é mágico. A gente pode abençoar as pessoas, abençoar os filhos, por exemplo. Olhar que a gente coloca sobre o outro, ele pode ser uma bênção, pode ser uma condenação. Então nós podemos espalhar em todas as direções bênçãos. Por exemplo, o processo econômico, quando ele olha, segundo o paradigma econômico, eu olho as montanhas, os rios, os minérios, as pessoas, eu vejo todos eles como instrumentos de um processo econômico. Mas eles não são isso. Por exemplo, as nações indígenas, eles olham as mesmas coisas e eles consideram que aquilo é um ambiente mágico, que sustenta geração após geração a própria cultura, a própria tradição, a própria família, a humanidade que eles representam, não só a humanidade, como os animais todos. Então o olhar que a gente tem sobre as coisas imanta, torna aquilo vivo. Eu acho, por exemplo, interessante na arte, como a gente é capaz de olhar desenhos animados e os desenhos ficam animados. Mesmo dentro da arte, que às vezes é criticada como hollywoodiana, assim, de massa, a gente pode ver ratos se tornando humanos. A gente termina se apaixonando por um rato minúsculo, no meio de uma sociedade macro. Quer dizer, é o nosso olhar que humaniza, no caso. O nosso olhar humaniza. O nosso olhar, ele dá sentido, dá significado a tudo. Ou ele condena, como o senhor disse. Ou condena. Ou ele abençoa, ou ele condena. As palavras também, né, Lama? As palavras. Ou as palavras são abençoadas ou elas são fortes na sua energia negativa. Exatamente. Julgando os outros, criticando, não é isso? Nós operamos, não está errado isso. Nós operamos em bolhas de realidade. Aqui nós estamos nesse cenário. Nós construímos um mundo e ele existe por um tempo aqui. Quando se terminar o programa, isso ganha outro significado. Então, essa situação que a Maria Wagner está colocando, desses átomos que em um momento eles estão agrupados de uma maneira formando uma pessoa, por exemplo, a minha pessoa, a sua pessoa, enfim, a da Maria Wagner, de todos que estão aqui, e de repente a pessoa passa pela experiência da morte e esses átomos, então, eles se dispersam e vão criar outras realidades. É mais ou menos isso. Não está nos átomos da vida. Por exemplo, a pessoa morre, ela é desmembrada e os órgãos vão em vários lugares e as outras pessoas são retiradas dos órgãos que estavam doentes e colocam aqueles órgãos e funciona. E a pessoa não muda nada, ela é aquilo. Sim, sim, mas aí uma outra pergunta ainda nessa área. Jung, por exemplo, ele fala em consciente coletivo. Um dia eu perguntei para um americano, Brian Weiss, como jornalista, conversando com ele, e eu questionei isso. Se de repente, pelo fato de a gente ser constituído de átomos, que depois se dispersam quando morremos, eu quando olho uma paisagem na Rússia, que me aconteceu outro dia, eu chorei vendo aquela paisagem. Aí eu me perguntei, por onde andou um dos meus átomos? É verdade, isso me aconteceu. E aí eu pergunto, será que o inconsciente coletivo do Jung não tem a ver com essa consciência de que nós, que o átomo carrega essa memória? Eu não tiraria totalmente isso, mas eu diria que o aspecto do inconsciente coletivo no budismo, o Jung leu isso, então é mais ou menos assim, a gente ouve agora sobre o karma através do espiritismo, mas o espiritismo, ele leu o karma na cultura oriental, e agora a gente tem que explicar como que então o espiritismo, o que é o karma, enfim. Mas aquilo é melhor voltar à origem, no pensamento oriental, especialmente no budismo, a gente vai falar sobre a Laia Viginana. A Laia Viginana é um conjunto de posições, como se fosse um conjunto de paradigmas, ou de posicionamentos das mentes, que interligam também os vários seres, não é uma questão só dos seres humanos, os cachorros nos entendem e nós entendemos eles. Clara, por favor, a sua pergunta. O senhor fala sobre essa questão das bolhas de realidade, do qual todos nós fazemos parte. Como foi essa sua transição entre a bolha da realidade científica, como professor, um acadêmico, para essa bolha espiritual, onde o senhor se tornou referência para estudos dessa filosofia milenar que é o budismo? As bolhas são uma característica do samsara, e elas estão ligadas a uma palavra que a gente chama avidya. A avidya é quando nós estamos presos na bolha. Por exemplo, sofrimentos de times de futebol que estão na Série A e passam na Série B, por exemplo. Vamos supor, uma coisa assim. As pessoas saem em assuntos muito sérios. É frente a frente. Acho que nem o budismo consegue resolver. Vamos lá. Então, a pessoa presa na bolha, o sofrimento é inevitável. Mas, por exemplo, a pessoa está com aquele sofrimento. Aí, ouve que o filho foi laureado na escola. Aí, aquilo passa. A pessoa se alegra com aquilo. Numa outra bolha, aquilo realmente não tem importância nenhuma. Ou quando a pessoa, por exemplo, se muda daqui para um outro país ou para uma outra região. A importância daquilo se reduz. Reduz muito, assim. Também as crises individuais. A pessoa está em crise porque houve uma separação ou houve uma demissão. Aí, passa seis meses, um ano, dois anos, a pessoa está em uma outra circunstância. Porque ela está em uma outra circunstância, isso é uma outra bolha. Nessa outra bolha, a pessoa não tem mais aquele sofrimento. Isso, mas, então, aproveitando. Há cerca de dois anos eu estive com o senhor lá em Viamão, onde tem o Centro de Estudos Budistas. E uma série de pessoas vai em busca de respostas, dessa visita, de práticas, de mudança. Ou até de estourar essas bolhas, não é mesmo? E o senhor falou naquela oportunidade algo que me chamou a atenção. Que muitos buscam o budismo e ele é uma espécie de remédio para essas pessoas. Em determinado momento, podendo até mesmo sendo abandonado. Então, eu queria perguntar, é o remédio para quê? E qual o sentido prático do budismo nesse período que nós vivemos no Brasil, sobretudo, de crises econômicas, políticas? É muito oportuno, né? E o budismo tem uma forma de se colocar diante disso. Então, a palavra avídia significa assim, eu estou não só numa bolha, como preso à bolha. Mas nós podemos ver as várias bolhas, sermos atores nas várias bolhas e guardarmos uma visão mais ampla. Então, no caso, nós podemos olhar, por exemplo, olhar sobre a perspectiva da ciência, olhar sobre a perspectiva do budismo, olhar sobre a perspectiva de outras tradições, outras formas de olhar, outras visões. Eu acho, por exemplo, que os terapeutas, os médicos, eles têm essa possibilidade, né? De olhar, eles precisam olhar sobre várias visões. Às vezes, eles também pedem a opinião de um colega. Por que a opinião de um colega, se ele estudou toda a medicina? É porque um outro pode olhar de um outro ângulo e ver melhor. Ele olha a partir de uma outra bolha. Então, esse é um ponto crucial, assim. Agora, por que as pessoas procuram o budismo? A gente, de modo geral, diz assim, as pessoas sempre procuram pela razão errada. Porque se elas tivessem uma visão ampla, não precisavam procurar. Elas já tinham uma visão ampla. Então, as pessoas buscam porque elas têm um tipo de sofrimento, um tipo de aflição, um tipo de aspiração que conduz elas a isso, né? Nem sempre essa aspiração, ela vai ser atendida. Porque pode ser que a pessoa busque por uma razão que ela não vai encontrar uma solução, de fato. Mas o Buda explica aquilo que é chamado dukkha. Que é traduzido nas línguas ocidentais como sofrimento. Eu não gosto muito dessa tradução porque ela limita muito. Por exemplo, faz parte de dukkha a alegria condicionada. A alegria condicionada, ela é, voltando à questão do futebol, que não é o tema aqui, né? Mas a alegria condicionada é assim. Por exemplo, a gente convida um menino para ir no estádio no dia que o time do papai, no caso, vai vencer. Com certeza, né? De modo geral, vamos pensar que ele vence. Aí o menino fica preso pela alegria. Então, a partir disso, ele vira torcedor daquele time. Isso é a porta de dukkha. Porque depois o time perde outra vez e perde outra vez, aí ele sofre. Então, ele cria um vínculo. Esse vínculo, essa fixação, é a origem do sofrimento. Então, todos nós temos fixações de várias origens. Porém, como eu tinha explicado no início, nós não somos isso. Nós somos uma natureza luminosa que dá significado e dá brilho e dá realidade às coisas. Nós temos sempre esse recurso de dar brilho da realidade e construir realidades. Nós temos esse recurso. Mas quando nós estamos sobre o domínio de uma bolha de realidade, nós perdemos isso. Aí nós temos um sofrimento. Porque a gente fica fixado no jogo. Eu acho que os jogos de tabuleiro são excelentes exemplos. Às vezes eu penso assim, o Buda da compaixão criou os jogos de tabuleiro, os jogos de cartas. Os jogos artificiais todos. Porque aquele jogo é artificial. Mas eu sofro dentro. Então, a gente pode ver como que algo artificial pode produzir sofrimento. Pela fixação que nós geramos. Mas, tão pronto a gente se livra daquela fixação, o jogo, o sofrimento que vinha do jogo cessa. A Lara Pili perguntou dessa mudança sua de professor voltado para a ciência e essa travessia para a espiritualidade. Eu lhe pergunto, a ciência e a espiritualidade estão cada vez mais próximas? Eu acho que sim. O Dalai Lama gosta de olhar desse modo. Eu acho que... Eu gosto dessa abordagem também. Porque a sua santidade, Dalai Lama, ele diz que a ciência é implacável. Ela busca a compreensão final incessante. E provas. Incessantemente. E provas incessantes. Ela busca... Comprovações. Comprovações para que aquilo seja, enfim, legitimado. Agora, enquanto nós estamos avançando, é natural que o cientista também desconfie daquilo que é uma verdade. Então a gente termina descobrindo os limites daquilo que a gente está imaginando que é verdadeiro e final. E isso faz parte do método científico. Então essa crítica, ela é muito bem vista no budismo. Mas aí a sua santidade Dalai Lama diz, não seria necessário os cientistas se prenderem à posição filosófica que é chamada, no ocidente, de naturalismo. Que é uma posição baseada na separação entre sujeito e objeto. Como se o objeto, ele fosse autonomamente alguma coisa, independente do nosso olhar. Então o cientista acredita que nós podemos despir o olhar dos condicionamentos que fazem as coisas aparecerem de um certo modo. Mas esse eu acho que é o grande problema, né? Que é exatamente despir esse olhar. Quer dizer que antes desse olhar, existe lá atrás aquilo que provoca essa maneira de olhar para quê e como. E aí vem a questão do ego, que eu sei que é uma coisa sensível no budismo. Como é que a gente faz? Porque a gente vive uma sociedade absolutamente egóica e cada vez mais, né, Lama? Então as pessoas estão indo procurar, mas a gente vê também, e desculpa Renato, vou ocupar aqui um pouquinho de tempo, mas vou falar, que tem também a questão da mistificação hoje, que a gente vê assim, por exemplo, tem a questão dos estudos da neurociência, né, que podem mudar a maneira de pensar e também a outra coisa que se fala hoje muito, né, mais do que qualquer outra coisa, que é esse mindfulness, que é, vamos dizer, inspirado, né, atenção plena, enfim, né, essa situação aí da mente aberta, do foco total. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito de como domar esse ego para poder, então, ter uma visão melhor e se essas práticas, elas são realmente mistificação ou se elas podem ajudar de alguma maneira a pensar em neurociência ou em mindfulness? Até porque eu aposto que tem gente fazendo meditação porque é moda, porque agora está se fazendo mais meditação, ela está mais popular e aí o sujeito vai lá e faz meditação só porque está dentro de uma tendência, vamos dizer assim. Isso é uma boa tendência, eu acho. É um bom engano. É positivo, é positivo. Se fizer direitinho. Não, essas, vamos dizer, a meditação, ela vai surgir um pouco no ocidente também, né, então se diz que Cristo meditava, né, hoje existe a meditação cristã, então existe uma tradição já cristã de meditação. Eu acho super bonito isso, assim, né, eles dialogam constantemente com o Zen, dialogam com o Budismo também. Então, nesse âmbito do silêncio, a cor da roupa realmente não importa, assim, né, e os pressupostos que nos levam, nos baseiam até o ponto que a gente senta em silêncio, isso não importa. Porque quando nós estamos em silêncio, nós silenciamos não apenas a mente, mas nós vamos recuando do ruído da base conceitual que nós operamos, que é a Sambhogakaya, né. Então, no Budismo, o Buda encontra esse ponto, isso é a transmissão do Budismo, que é a compreensão de que não só a mente, ela silencia, mas a base da mente silencia. Então, de um modo usual, nós estamos presos em ambientes que são bolhas de realidade, que tem um ruído básico. Mas o Buda vai ao silêncio frente às bolhas de realidade, então é como se ele sentasse no espaço, e não em bolhas específicas. Aí ele descobre que nós estamos vivos dentro desse espaço, sem conteúdos fixos. Isso derruba a visão do ego. O ego não vai encontrar nunca uma base final, porque toda a estrutura egóica, ela brota de uma diferenciação. A diferenciação é sempre essa base inconsciente. Vamos supor, quando os namorados se encontram assim no início, né, cada um vai falar para o outro as coisas mais íntimas, progressivamente, vamos dizer assim. A coisa mais íntima é a nossa base, a nossa base inconsciente, né, a nossa base mais fundamental. Ou seja, aí as pessoas dizem, o meu time é tal, e o outro, ah, isso nos separa para sempre. Alguma coisa assim. Isso que o Renato fala, eu acho que é interessante pensar que realmente, assim, ah, porque agora a ciência descobriu que a meditação faz bem, né. Então as pessoas vão meditar, mas tem muitas técnicas hoje que a gente vê que é assim, tipo, ah, eu vou, eu vou meditar, 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 para ganhar dinheiro eu vou ficar rico, né. E isso, na verdade, é uma forma de mistificar, Lama, ou a partir daí a pessoa, não, eu vou, a pessoa pode gostar do silêncio, vai entrar por uma coisa, pela razão errada, que o senhor falou no início, e acabar indo para o caminho certo. Tem forma certa de meditar? Eu gostaria só de acrescentar, porque tem a ver com esse tema que a Helena nos traz, que é a questão do DNA. A prática budista e a meditação, eles podem nos trazer uma melhor saúde, de acordo com as nossas intenções, mas, inclusive, chegando às camadas de DNA, a nossa carga genética pode se transformar também, é uma curiosidade. Isso é uma coisa com cientistas, né. Agora, bem recentemente, no terceiro milênio, né, os cientistas descobrem que, quando a gente desenvolve emoções de um certo tipo, continuamente, a estrutura do cérebro muda, né. O cérebro não é estanque. Ele não é estanque, ele não é, na minha época ele era, né. Agora mudou, assim, fiquei feliz que o cérebro muda agora. Esse é um ponto interessante, né. Muito bom. Agora, uma coisa que os cientistas já sabiam é que a estrutura que nós temos condiciona os genes. A gente sempre pensa, os genes condicionam a estrutura. Mas a estrutura que nós estamos elaborando, ela fica marcada nos genes que nós vamos propagar. Então, isso é a base do sistema de evolução. Então, os animais também, as plantas, eles vão mudando de acordo com as circunstâncias. A estrutura deles muda, aquilo fica estampado no gene e vai adiante. É maravilhoso isso. Vamos pensar. Eu gostaria até de falar um pouco mais sobre meditação, no próximo bloco. Vamos falar um pouco também da sociedade que está muito consumista. A Lena falou em egocentrismo. Mas esse consumo exagerado também, às vezes, nos impede de chegar próximos de uma espiritualidade, de uma religião, de uma doutrina. Enfim, nós vamos fazer um breve intervalo. nós estamos falando de budismo e os desafios da sociedade moderna. Já voltamos aqui no Frente a Frente. O Lama está pedindo ver se não consegue uma... Voltamos a conversar com o Lama Padma Santem e com as jornalistas convidadas do Frente a Frente, Lara Eli, Maria Wagner e Lena Kurtz. Nós estamos falando muito de meditação. Vamos continuar falando nesse bloco também a questão da sociedade moderna, muito egocêntrica, muito consumista. Mas a Maria Wagner quer retomar um ponto aí, né? Sim. O senhor fala muito, Lama, em bolha da realidade e estar preso dentro dessa bolha e preso a ideias. O que é uma obsessão, né? Aí, o que eu interpreto disso aí? Isso é uma interpretação minha, talvez seja completamente errada, né? Como é que o budismo vê, então, a saúde espiritual e física de uma pessoa? Ela é uma questão de fluidez? A gente poderia dizer que sim, né? Eu preciso ser fluida em ideias e na forma como eu me comporto para ter saúde física e mental, espiritual. Existe aquilo que é chamado cinco elementos. Então, esses cinco elementos, a gente usa uma analogia com, por exemplo, terra, água. É uma analogia, assim. Sim. Então, por exemplo, a pessoa que está equilibrada, ela está bem emocionalmente, ela tem terra. Ela se sente segura de algum modo. Ela tem os pés no chão. Ela tem, em algum chão, ela tem os pés, mesmo que seja um chão ilusório. Entre os chãos ilusórios, eu considero o chão do avião, assim, né? A pessoa está super tranquila, o avião, assim, a 10 mil metros andando a 900 quilômetros por hora, qualquer coisa pode acontecer, mas a pessoa se sente segura. Então, não necessariamente é um chão verdadeiro, mas a pessoa tem um chão verdadeiro. Isso já nos permite entender os enganos como são. A pessoa tem chãos verdadeiros que não são verdadeiros. Ela se sente como verdadeiro. Então, mas isso é um elemento terra. Para ela é essencial. É necessário a fluidez da água. Ou seja, a pessoa tem uma estabilidade, mas ela é capaz de se mover, sem precisar entrar em choque com as coisas. Ela é capaz de contornar as coisas sem perder o foco. Então, a mobilidade. Na meditação, ela pode deixar os pensamentos passarem. Se ela se fixar demasiado, é demasiado terra. Então, ela tem que estar estável e ter uma flexibilidade. Ela precisa também calor. Ela tem que ter calor interno, que é uma energia interna. É essencialmente a energia da vida, que não tem que brilhar nela. Fogo. Fogo. Ela precisa de ar. Então, tem algo que pulsa e energiza e espalha esse fogo por todo o corpo. Cura. Leva esse princípio do fogo, que é curativo, leva para todo o corpo. A pessoa precisa de espaço. Ela precisa do elemento éter também. Ela precisa do elemento éter, que é o brilho da mente. Brilho. Por exemplo, uma pessoa amortecida, o brilho dela está opaco. Como uma criança desinteressada em sala de aula, ela está opaca. Mas tem outra que brilha o olho. O elemento éter brilha. Então, na meditação também, o elemento éter tem que brilhar, mesmo que não haja nenhum objeto. Nenhum raciocínio de brilha. Se a pessoa tiver com o elemento terra, o elemento água, o elemento fogo, o elemento ar e o elemento éter, ela está equilibrada. Ela está equilibrada. Na medicina tibetana, a morte é a dissolução dos elementos. Então, por exemplo, quando nós estamos mal de saúde, a gente já vê assim. O elemento terra, a gente fica com dificuldade de ficar sentado, a gente vai deitar. O elemento água, o corpo quando morre, ele enrijece. O elemento fogo, quando nós morremos, o corpo esfria. Quando nós estamos perto da morte, é difícil manter a temperatura. A respiração próximo da morte, ela é trabalhosa. Então, os vários elementos, eles vão entrando em colapso. A gente diz em dissolução. Aí tem a dissolução do elemento éter também, que é o foco da mente. Aí, quando nós adoecemos, o foco da mente se torna um pouco difícil. Tem o elemento espaço, que é considerado 100% espiritual. Todos eles, os cinco elementos são espirituais. Mas eles são derivados do elemento espaço. O elemento espaço é a base sem conteúdos. Então, dessa base sem conteúdos, brota um elemento terra artificial, brota um elemento água artificial, brotam cinco elementos artificiais. Esses elementos, eles representam a energia vital. Existe no Ocidente uma visão mais antiga, que é a visão do vitalismo. Ou seja, tem uma vitalidade. A nossa vida não é a matéria. É a vitalidade que pulsa dentro da matéria. A diferença entre um corpo vivo e um corpo morto é a vitalidade que pulsa dentro. Agora, no Budismo existe ainda um outro elemento, que é o elemento da energia do coração, especificamente. Que é a energia de compaixão e de amor. Energia de ligação das pessoas. Como, por exemplo, nós podemos estar com saúde, os cinco elementos arrumados, mais o elemento éter. Mas alguma coisa falta. Então, se nós tivermos a proximidade de alguém, ou tivermos uma ligação amorosa e afetiva com os seres, com a natureza, esse elemento, essa energia a nível do coração. Então, os mestres, o Buda, transmite o nível do coração para os outros. Eu queria insistir um pouquinho mais nessa questão, Lama, da sociedade que é consumista, que é insatisfeita. Porque nós temos hoje um grau de oportunidades, de entretenimento, de coisas que nos chamam a atenção. São as vitrines, é a tecnologia. E tudo isso leva nós, e os jovens também, a uma depressão, uma ansiedade completa. Porque são muitas as opções, muitas as oportunidades que nós temos. Se torna uma sociedade, portanto, consumista, egoísta, como nós dissemos no início do programa, e extremamente insatisfeita. Como colocar os conceitos de uma religião, no caso aqui o budismo, mas de uma religião, de uma espiritualidade, como na prática tentar inserir esses conceitos no dia a dia, até de uma geração que está vindo por aí? Aí depende um pouco. Por exemplo, se as pessoas são praticantes, elas estão num nível onde elas colocam o aspecto interno como algo plástico que pode mudar, e elas têm esse foco e aspiram a mudar esse aspecto interno, elas estão no caminho espiritual. Se elas não entendem esse aspecto interno, elas não estão no caminho espiritual. Então, se elas entendem o aspecto interno, o caminho seria a partir da compreensão de que, se elas têm os cinco elementos, e o espaço, e o elemento do coração, eles estão vivos, a pessoa tem felicidade. Então, ela não tem essa dependência às várias coisas. A dependência às várias coisas vem de uma insatisfatoriedade, de uma infelicidade energética, num nível sutil. Ela não é uma infelicidade conceitual, é uma infelicidade energética. Ou seja, as pessoas podem estar com a vida resolvida, mas estarem mal, sem saber por quê. Então, quando elas não têm uma compreensão a esse nível, olham isso, a gente atua de modo indireto. O modo indireto é a pessoa desenvolver boas relações em todas as direções. Então, às vezes as pessoas estão em crise, e eu vou sugerir para elas que elas não abandonem o lugar onde elas estão, nem as relações, nem o emprego, nada. Mas elas melhorem as relações. Como que elas vão melhorar as relações? Elas começam a tentar entender o outro no mundo dele. Que eu considero essencial, por exemplo, mesmo no namoro, numa relação familiar. A gente precisa olhar os filhos, em vez de a gente pensar, eu gosto ou não gosto do que ele faz, agora a gente usa um outro olhar. Como que ele faz o que faz? O que acontece dentro do mundo dele? A empatia, no caso, né? A empatia. Agora, para que a pessoa possa sair desse círculo vicioso que o Renato refere, que a gente sabe que é a sociedade que a gente vive, a pessoa muitas vezes, já desde pequena, ela tem que pelo menos ter contato com algum tipo de possibilidade de transcendência, né, Lama? E o que a gente vê hoje é uma sociedade extremamente mercantilista. Então, o que não é, vamos dizer, aquilo que se possa comprar ou que não possa render dinheiro, não é uma coisa que seja valorizada, porque é isso hoje em dia. Eu nem sei se isso é capitalismo verdadeiro, mas é assim. A questão é o marketing, a questão é o dinheiro, a questão é quanto custa. Como é que se pode, então, fazer com que as pessoas tenham esse contato, uma vez que muitas vezes as religiões ou aquelas que podem realmente levar algum caminho de transcendência, de paz, de silêncio, elas não estão inseridas dentro desse conceito, vamos dizer, de marketing ou assim, de alguma maneira, disponíveis assim abertamente, sendo oferecidas, vamos dizer, no mercado, no supermercado, no shopping, enfim. Um despertar, né? Como propiciar esse despertar? Eu gosto de lembrar, Dalai Lama, né, ele vai dizer alguma coisa que para nós é difícil de entender em primeiro lugar, assim, rapidamente, né? Então, ele diz, o mundo não é sustentado pela economia, pelo dinheiro. Eu acho, assim, a primeira abordagem disso é um pouco difícil, né? Mas logo em seguida, aí ele diz, o mundo é sustentado pela compaixão. Eu acho que ele forçou um pouco, assim, ele forçou um pouco. Mas daqui a pouco a gente começa a entender. Por exemplo, nós estamos com 14 milhões de desempregados. Onde é que estão esses desempregados? Eles estão sustentados de algum modo, né? Eu acho que talvez tem 14 milhões de mães em algum lugar, cada um pegando um desempregado, né? Mas tem uma rede, tem uma rede compassiva. Essa rede compassiva é que nos acolhe quando a gente nasce. Aí, às vezes, quando nascem os bebês, nasce a mãe, às vezes não nasce a mãe, né? Eu fico feliz quando as mães nascem, assim, junto, né? Agora, o que significa nascer a mãe? É importante isso. Os átomos são os mesmos. Como é que nasce a mãe? A mãe começa a operar com outro software. Uma outra emoção, uma outra capacidade de ver as coisas. O corpo da mulher muda, a ação dela, a rotina dela muda tudo. Isso é a rede. Nós passamos a viver. Se disser para a mãe, olha, quem sabe você abandona essa coisa de ser mãe e volta à condição anterior, dá o filho para mim e vá viver. A pessoa, como? Você enlouqueceu? Isso é a minha vida. Bem bem. Então, é assim. Então, esse é um ponto. E a pessoa construiu uma outra realidade. Mas, para aí, um ano atrás, você nem sabia que ia ficar grávida. Então, o que aconteceu em você? Aconteceu essa mudança de software. Essa mudança interna, mudança de bolha, vamos dizer, né? Até de bolha, porque se a pessoa ficar presa, ela vai sofrer como mãe, né? Ela tem um sofrimento, ela vai padecer. Como se diz, as mães não sofrem, elas padecem. Aproveitando que o senhor tocou nessa questão econômica e dos menos favorecidos, algumas pessoas costumam dizer que o budismo é uma filosofia não acessível para as classes mais populares. Queria saber o que o senhor acha disso. Eu acho que é. Totalmente. Não só para os animais também, para todas as direções. O budismo ajuda, verdadeiramente, pode nos ajudar. A gente tem exemplos claros disso. Vocês têm que convidar um dia a Dionísio para falar sobre o mundo dela, né? Porque ela era uma papeleira. Hoje ela é uma pessoa, uma líder comunitária. Super importante o trabalho dela. Mas eu acho, assim, que o budismo, ele, para realmente ser preservado e durar e efetivamente trazer benefícios, ele tem que abandonar a noção sectária de surgir como uma tradição religiosa diferenciada de outras tradições e ele surgir como um bom senso dentro da cultura. Então eu tenho como se fosse um voto pessoal meu de trazer o budismo dentro da cultura. de ajudar as pessoas a raciocinarem a partir de conceitos que brotam dentro da tradição, mas eles não necessariamente são da tradição. Eles são bom senso dos seres humanos, assim. Então os seres humanos descobriram coisas muito interessantes que a gente traz por dentro do budismo, mas aquilo não é propriedade do budismo. Aquilo é propriedade dos seres humanos, da biosfera, dos seres vivos todos, né? Quando a gente começa a entender como é que nós funcionamos, isso é de alguém, isso não é de ninguém, isso é software livre. Talvez seja um olhar até equivocado por pensar em que quem tem acesso a esse conhecimento são pessoas que viajam ou que têm algumas práticas de filosofias como o yoga, que trazem esse conhecimento, né? E aproveitando isso, eu queria... tem outra questão que é a seguinte. Recentemente eu tive a oportunidade de residir um tempo na China, onde eu estive no papel de vizinha e não de turista. Então, observando a cultura deles, a gente sente essa questão da cultura oriental mais zen, mais tranquila, com essa aceitação, essa não inquietação cultural e da mente que nós aqui no Ocidente temos muito, que nos move, mas também nos atrapalha. Eu só gostaria de entender o porquê eles são assim em relação a nós, né? Nessa questão da mente mais tranquila. Eles são povos muito antigos, né? Super antigos. É como se diz, os chineses hoje, eles têm planejamento para 100 anos. Eles estão olhando lá na frente. Eu gosto de ler outros pensadores, assim, tem uma economista chamada Dambisa Moio, que ela compara os chineses e os americanos, né? A gente fica com dó, assim, dos americanos, né? Com dó. Porque os chineses estão pensando há 100 anos na frente, estão indo devagar. Eles estão construindo tudo devagar. Mas eles têm questões na sociedade deles que têm que ser resolvidas, né? É verdade. Mas, por exemplo, eles vão devagar. Mas agora eles optam por apostar na tecnologia limpa. Eles vão saltar em poucos anos, eles vão vender toda a tecnologia limpa para nós, ocidentais, assim. E o Trump se retira. O Trump agora, ele optou por carvão, combustível fóssil. Ele optou pelo século XVIII, XIX, início do século XX. Pois é, e como é que se explica isso? Como é que, de repente, a gente pensava que a gente estava indo num caminho de mais compaixão, vamos dizer assim, de mais aceitação das diversidades e aí entra um presidente da nação dita mais poderosa do mundo, como o Trump. E como é que o budismo explica isso? Porque para nós, humanos normais, isso é um retrocesso, né, Lama? É que quando nós olhamos o aspecto externo, a gente não entende muito bem. A gente precisa olhar, fazer a leitura do software interno. Eu acho, por exemplo, entre as coisas equivocadas, é perseguir criminosos de guerra. Isso, eu digo assim, parece estranho realmente, né? Mas, por exemplo, os criminosos nazistas, né? Eles tinham 20 e poucos anos, estavam dentro de uma bolha de realidade que aquilo parecia totalmente correto. Se eu correr atrás deles e criminalizar e botar eles na cadeia aos 90 anos que eles estão agora, ou 90 e alguma coisa, eu estou perdendo o foco. Por quê? Porque o software que gerou e sustentou o Estado nazista, ele transmigrou para outros Estados. Quantos Estados tem hoje operando com essa lógica? Porque quando eu olho... Os átomos da Maria estão espalhados, né? É um pouco isso. E a ótica também do presidente Trump, por exemplo. Vão ser incorporando... Agora vocês olhem a atitude unilateral. Em relação aos refugiados, por exemplo. Quer coisa com menos compaixão do que essa atitude? Por exemplo, todo o sectarismo que nós vemos surgir hoje é o sectarismo que surgiu no final da Primeira Guerra, se propagou e gerou a Segunda Guerra. Por quê? Porque eles eram analisados como povos... Como é que a gente vê os brancos de olhos azuis matando os brancos de olhos azuis na Europa? Mas ele está fustigando os povos orientais agora. Mas, assim, olhar... O Trump. Não, não. Olhar para... Com esse olhar que o senhor acabou de explicar, de, por exemplo, não perseguir os... Os... Criminosos da guerra. Os carrascos da guerra, né? Isso não é, de uma certa forma, assim, relevar o que fizeram? Porque é a mesma coisa que agora, no Brasil, com toda essa corrupção que a gente está... Que está surgindo, que está se revelando. Então, a gente poderia dizer, por exemplo, eu vou citar o Aécio, que hoje foi... Ele foi inocentado pela Comissão de Ética. Entende? Então, assim, ele fez coisa errada, todo mundo sabe. Todo mundo que lê jornal, que está no Facebook, porque ele foi gravado e foi grave. As prisões estão cheias de pessoas das quais se tem medo. Que estejam na sociedade e que nos façam algum mal. E ele é inocentado. Então, de repente, eu devo, pelo que o senhor acabou de dizer, eu devo dizer para ele, não, mas ele está dentro de uma bolha da realidade dele. Ele achou que ele não estava fazendo nada de mais. A questão é assim, por exemplo, nós perdemos o verdadeiro inimigo. Nós perdemos o sectarismo, a intolerância, a crueldade, a insensibilidade diante dos seres humanos. Nós deixamos aquilo escapar e, eventualmente, aquilo troca de lado. Aquilo se torna um instrumento do oprimido. O novo opressor usa aquele mesmo método. Aí nós perdemos. A gente faz uma leitura étnica também. A gente faz uma leitura cultural. Essa leitura não funciona. Aí nós vamos dizer, os alemães, algum problema. Os chineses, algum problema. Os japoneses, algum problema. Depende do software que eles estão operando. O que eles estão gerando na mente deles. Esse é o invasor. O invasor, ele não é nem humano. Ele é esse conjunto de referenciais. Às vezes, para forçar um pouco isso, eu digo, nós, a gente fica pensando que nós vamos ser invadidos pelos alienígenas. Nós já fomos. É, já estamos aí. Porque esses pensamentos, eles não são sustentáveis. Eles são pensamentos não sistêmicos. Eles destroem o sistema. Como, por exemplo, o pensamento econômico, o paradigma econômico, ele destrói o planeta. Ele não surgiu dentro dos ecossistemas. Ele é alienígena. Ele é alguma coisa e, por isso, ele destrói o sistema. Lama, o senhor falou. O inimigo seria, então. Não, eu fiquei só com essa questão. Claro, por favor. Seria interno? A leitura é essa. Porque o budismo sempre vai trabalhar com o aspecto interno. Ele não vai ficar trabalhando, ocupando os átomos, vamos supor assim. Ocupando a matéria. Ou o externo. Ou absolvendo ou reificando a matéria. Eu queria tocar num ponto importante ainda que a gente não falou. O senhor tangenciou, quando o senhor falou em karma, falou também no espiritismo. As pessoas, às vezes, podem confundir também os conceitos da reencarnação para o budismo e a reencarnação para o espiritismo. Gostaria que o senhor explicasse esses conceitos. Rapidamente. Porque isso é um pouco paradoxal. No budismo, por exemplo, nós somos o aspecto sutil que descreve as nossas identidades. Então nós podemos mudar durante a vida. Nós somos muito diferentes das crianças que nós éramos. Está certo que a gente tem uma base, uma base condicionada que pode se perpetuar, pode durar várias vidas. Então nesse sentido surge a noção de reencarnação. É como uma tendência kármica. Ela surge de um modo, depois ela se manifesta em outro ser. Mas ela também pode se expandir culturalmente. E pode... Ela não é fixamente de alguém aquilo. Ela pode ser transmitida, por exemplo. Como o filho aprendeu com o pai. Mas o pai mudou. Mas o filho agora leva aquilo que não é mais a verdade do pai. Então isso vai se propagando. É como o povo oprimido se torna opressor. Ele copia. Ou como, por exemplo, as pessoas já estudaram. Pessoas que sofreram violência sexual, muitas vezes elas se tornam depois alguém que vai propagar à frente essa violência sexual. Ela sofreu, passou mal com aquilo, aí ela passa adiante aquilo. É muito estranho isso. Mas o budismo acredita na reencarnação até um determinado limite, né? No sentido de que a vela, a chama numa vela pode passar para outra vela. Mas também com a contradição de que a chama numa vela nunca é a mesma. Mas buscando a perfeição como o espiritismo? Não necessariamente. Essa é uma diferença, por exemplo. No espiritismo há um caminho ascendente. No budismo há um caminho cíclico. Nós podemos... Eu vou trocando, eu vou girando, imaginando que eu estou avançando e eu posso rapidamente cair. Por quê? Porque eu posso me transferir para outra bolha e eu afundo. E lá no fundo eu posso não saber como sair. Mas num certo momento a gente começa a sair e sobe de novo. Mas se a gente não subir verdadeiramente na visão, daqui a pouco a gente cai de novo. A espiritualidade no budismo, pelo que eu estou entendendo, não tem nada a ver com religião. Essas religiões que a gente conhece. O catolicismo, o islamismo, o judaísmo. E aí a minha pergunta... Mas é por causa... Desculpa, em função dos ritos, dos rituais, Maria? Não, eu acho que não... Então assim, não é a espiritualidade para o budismo, não é a crença em Deus, por exemplo. No budismo, é aí que eu quero chegar. Qual é o princípio ativo para o budismo da nossa existência? Porque essas religiões, elas dizem que o mundo foi... Deus criou Adão e Eva e o mundo... E disse a eles, crescei e multiplicai-vos. Seria... Então, Deus criou... Nietzsche diz que é o contrário, que foi o ser humano que criou Deus. A partir da sua consciência, de sua pequenez. Para o budismo é o quê? Qual é o princípio ativo do universo? Essa do Nietzsche, não vou perder, porque eu acho que alguns conhecem, outros não conhecem. Quando na academia do Nietzsche ele colocou, Deus está morto, assinado Nietzsche. Depois que ele morreu, apareceu no túmulo dele, Nietzsche está morto, assinado Deus. A eternidade assinou, agora o Nietzsche passou. Eu achei aquilo super lindo. Esse é o exemplo típico da impermanência, não é, Lama? As nossas crenças, elas são assim, elas morrem. É muito bonito isso. Então, o que diferencia é o fato que o budismo não é uma tradição revelada. Isso é muito grande, eu acho, sabe? Quando a gente começa a entender isso, é muito importante. Por exemplo, na visão budista, o aspecto primordial, que substituiria Deus, ele está em nós, ele está vivo, ele está atuando, ele está construindo realidades. Mas qual é o nosso sentido na Terra? Qual é o sentido que eu faço, por exemplo, a minha existência, qual é o sentido que faz no universo? Essa é uma... Segundo o budismo. É uma pergunta interessante. Mas ela não é muito fácil, essa. Precisa de um programa inteiro. Não, porque ela vem dentro de um paradigma. Eu olho, por exemplo, dentro do paradigma científico, também não se coloca o princípio de qual a razão do universo surgiu. Para quem a gente faz sentido? Os cientistas não respondem isso também. Porque eles tentam olhar e ver o que está acontecendo. Eles não pensam, bom, por que isso está acontecendo assim? Nas tradições religiosas, as explicações são um pouco estranhas. No budismo, nós vamos dizer assim, a gente está construindo realidades. Hoje nós temos internet. A gente pode perguntar, mas a internet veio para quê? Ou hoje nós temos um conjunto de realidades que a gente vai construindo. A gente sempre pode pensar, mas eu estou indo para quê? Na verdade, nós temos uma habilidade de construir, como se fosse uma habilidade lúdica. Temos um aspecto lúdico. Se eu pensar qual o objetivo, eu talvez não encontre. Por que as pessoas construíram um jogo de xadrez? Por que a gente joga xadrez até hoje? Eu não sei, por que as pessoas jogam paciência? Não tem um sentido cósmico para isso. Se eu encontrar um sentido cósmico, ele é falso, com certeza. Isso é uma coisa visível. A gente não vai encontrar esse ponto. Infelizmente, nós temos somente mais um minuto. O senhor, por favor, fica à disposição para uma mensagem final e até indicação, quem sabe, de um livro para quem se interessou aqui, vendo o Frente a Frente pelo Budismo, por onde começa. Um ponto importante, assim, do aspecto mágico, vivo nosso, é o que a gente chama origem independente. Nós temos a luminosidade da mente que é capaz de pegar forma e que cria essa mesa, que pegar ferro e fazer isso aparecer, pegar areia e fazer isso surgir. Mas as plantas fazem como? Elas pegam do ar o carbono, pegam substâncias e constroem células de planta. E essa célula de planta é viva e ela também ganha esse poder. Vocês olhem as nossas células intestinais. Para concluir, vamos para esse ponto. A gente pega o alimento e nós somos capazes de transformar em células vivas, humanas. A célula humana, ela pensa, ela tem vida. E ela tanto tem vida que ela pode pensar errado e gerar um câncer. Ela gera outras coisas. Ela pega a mesma substância e faz uma outra coisa surgir. Então nós temos esse software, esse brilho interno. Isso é como se fosse Deus vivo em nós, constantemente. Um livro que possa ser indicado para quem se interessar? Tem a literatura toda de sua Santidade Dalai Lama, né? Quem tiver um interesse na ciência tem também a abordagem de sua Santidade. E com muitos diferentes cientistas. Procure por Dalai Lama, então, né? Para começar. Começa bem. Lembre isso. Dalai Lama. Muito obrigado. Frente a Frente fica por aqui. E agradecemos a presença do Lama Padma Santem. E das colegas jornalistas Lara Eli, Maria Wagner e Lena Kurtz. Até a próxima semana. Frente fica por aqui. Ainda estou viva.